A paz do Senhor, meus amados! Tudo bem com vocês? Sou o Pastor André e estou aqui para dar um recado muito importante sobre a consciência cristã. E estamos já em contagem regressiva, ou seja, falta pouco tempo para a 26ª edição desse maravilhoso encontro. E você é o nosso convidado. No ano agora de 2024, o tema central será No Poder do Espírito. E a VINAC já convidou mais de 30 palestrantes para estar conosco numa programação vasta. E isso vai acontecer a partir do dia 8 de fevereiro. E você, evidentemente, de forma gratuita, pode se inscrever neste evento. É só você acessar o site conscienciacristã.org.br e fazer gratuitamente a sua inscrição. Só que o seguinte, não fique apenas você. Convide amigos, compartilhe em suas redes sociais. Porque além de você e muitas outras pessoas serem abençoadas, você também estará enriquecendo poderosamente a sua vida. Sejam todos, pois, abençoados e aguardamos vocês neste encontro maravilhoso. Fique na paz.